Muito bem, aí o vestiário do Aldo Montoya que vai enfrentar daqui a pouquinho Jeff Jarrett que tá fazendo aquecimento já pra luta, se preparando, se preparando ali o campeão português Aldo Montoya e agora os camarins de Jeff Jarrett, tá mandando um aviso pro Aldo Montoya você pode fazer o seu aquecimento Montoya, porque daqui a pouco você vai ver quem sou eu, você vai ter o privilégio de subir ao ringue pra enfrentar um grande campeão internacional aí você vai ver o que é bom pra tosse o que é bom pra tosse?